Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estarmos aqui para esta meditação da Palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Dia 4 de janeiro, quero meditar com você, 1 João, capítulo 3, versículo de 7 a 10. Vou lendo e já vou explicando. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Aliás, eu vou ler tudo, como é pequenininho, eu já explico. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é Filho de Deus e quem é Filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas acham que a gente prega uma palavra dura, né? Algumas vezes, eu ouço algumas vezes, nossa, mas o Senhor falou duro demais, falou de pecado, e não sei o que. Gente, a gente só fala o que está na Bíblia. Pelo menos, eu tento fazer isso. A gente não fica, não é uma invenção. Veja, não é que é o Frei Gilson que é duro, ou outro sacerdote, ou o Papa, ou a igreja. A palavra de Deus, ela é dura. A palavra de Deus é dura. Veja, essa palavra aqui é fortíssima. E não é eu, não fui eu que escrevi, tá? Então, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a palavra. Eu não quero que você dê crédito a mim. Eu quero que você dê crédito a palavra de Deus. Eu não quero que você mude de vida, porque eu estou te falando, eu quero que você mude de vida, porque a Bíblia está pedindo para você mudar. E veja, a primeira coisa é que ninguém vos desencaminhe. Que ninguém leve você para o caminho errado. Eu posso também dizer que ninguém te leve por um caminho fácil. Porque o que tem de gente aí, é querendo levar você para um caminho fácil. Ó, isso é besteira. Não precisa abandonar o pecado, não. Ah, isso não é pecado. Gente, cuidado. Cuidado. Porque tem muita gente que, em vez de te levar para o caminho certo, está te levando para o caminho da perdição. O caminho certo é o caminho da palavra de Deus. O caminho certo é o caminho da doutrina da igreja. Este é o caminho certo. Fique com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você tem que deixar, não acredite naquele que fala, não tem problema não. Ele está errado. E ele está te desencaminhando. Veja, a Bíblia está deixando claro, aquele que comete o pecado é do diabo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Gente, toda vez que a gente comete um pecado, eu também, eu e você, toda vez que a gente comete um pecado, a gente está entrando no reino do diabo. É isso. Toda vez que você abre sua língua para fofocar a vida de alguém, falar mal de alguém, mentir, toda vez que você se masturba, toda vez que você faz sexo fora do casamento, toda vez que você rouba, toda vez que você não honra teu pai e tua mãe, toda vez que você falta na missa no domingo. Eu podia aqui falar um monte de pecados, mas todo pecado que você faz, você está se colocando no reino de Satanás. Por quê? Porque Satanás é o que pecou desde o princípio. Ou você vai me dizer o contrário? Que quem peca está no reino de Deus. Ai, tadinho dele, ele pecou, mas ele não está no reino do diabo, não. Não está no reino do diabo. Está aqui, está aqui. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo. Naquele momento que você pecou, você está sendo do diabo. Não venha com conversinha, meu irmão. Para de amenizar sua vida. Veja, olha o que eu quero dizer. Toda vez que você fala da mal da vida de alguém, você está sendo do diabo. Toda vez que você está deitado na cama com alguém, fazendo sexo, sem poder, sem estar no casamento, fora do casamento, você está com o diabo com você. É eu que estou falando? Ou é a Bíblia? Aquele que comete pecado é do diabo. É a Bíblia. Por isso que o Filho do Homem de Deus se manifestou. Então, veja, é por isso que Jesus morreu numa cruz. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus morre na cruz para destruir a obra do diabo. Jesus morre na cruz para perdoar os nossos pecados. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Se você quiser estar, se você está no reino de Deus, você não peca. Porque a semente de Deus fica nele, ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Então, você vai ter que escolher de que lado você quer estar. Se você quer estar do reino de Satanás, ou se você quer estar no reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus vive a santidade, não quer pecar, luta contra o pecado. Por quê? Porque há uma semente de Deus dentro dele, e ele não quer pecar, ele não quer machucar Deus. Veja, nisto se revela quem é filho de Deus, e quem é filho do diabo. Ei, você pode ser filho de Deus, ou você pode ser filho do diabo. É Frey Gilson que está dizendo? Não, não é a Bíblia. Você quer ser filho de quem? Ah não, eu sou filho de Deus. Tem gente que fala, eu sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas está enfiado no pecado, está enfiado na prostituição, está enfiado na mentira, está enfiado nas mágoas, nas brigas. Ora, você, não adianta falar que é de Deus, você tem que viver como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, nisto se revela, na verdade, eu sei se você é de Deus, ou se você é do diabo, pelas suas atitudes. Nisto se revela, quem é filho de Deus, ou quem é filho do diabo. Todo que não pratica justiça, não é de Deus. Então, se você não pratica justiça, eu já sei que você não é de Deus. Se você vive no pecado, eu já sei que você não é de Deus. Não importa o que você fale, se você vive no pecado, e não está arrependido disso, você não é de Deus. E olha, e acrescenta, nem aquele que não ama o seu irmão, irmão, ou seja, se você vive no pecado, se você não ama o teu irmão, se você não perdoa, vive em brigas, vive em rinchas, e tantos pecados são ofensas. Aliás, depois do terceiro mandamento, todos os outros pecados, são ofensas ao próximo. Não honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Gente, a palavra de Deus, está sendo clara hoje. Escolhe o lado que você vai ficar, e eu peço a você, fique do lado de Deus.